Bom dia, gente! Acabei de fazer aqui uma salada de frutas. Gente, essa salada de frutas aqui é um medicamento natural para intestino preso, tá? Não que eu tenha esse problema, tá? Mas eu gosto sempre de estar cuidando do meu intestino. Ó, aqui tem mamão, tem ameixa seca, farinha de coco, que é riquíssima em fibras, chia, que é cheia de ômegas, cheia de fibras também, que vai servir de alimento para as minhas bactérias benéficas, né? Para a minha imunidade. Além dela cuidar do intestino, ainda cuida da nossa imunidade, tá? Aqui também tem mel, mais o que que eu falei aqui? Iogurte natural, né? Que é um probiótico. Resumindo, gente, saúde para o seu intestino, para a sua imunidade, já no café da manhã. Gente, vim trazer a Maria Eduarda para poder andar de patins e vim fazer uma caminhada também, né? Porque eu não fui na academia hoje de manhã, só a gente que está chovendo, mas não vai ser essas gotinhas de chuva que vai fazer, né? Eu ficar em casa e não trazer a Duda para andar de patins. Então, é isso. Estamos aqui na pracinha e aqui, ó. Está aqui já, ó. Hoje não colocou nada. Lembra a última vez, né? Tomou um tombinho, mas foi para crescer, né, Duda? Resumindo, gente, aqui é bem bonitinho, ó, porque tem essa pista aqui de skate e ela é liberada para patins quando os meninos não estão aqui, sabe? Para andar de skate. E aqui em volta tem aquela, tem tipo uma passarela. Então, eu vou caminhando e vou olhando a Duda aqui brincar, ó. Está ali também tem uma academia ao ar livre. Ah, gente, eu gosto bastante de fazer atividade assim ao ar livre. Nossa, eu amo. Estou caminhando há 10 minutos já, ó, e Duda está ali, ó. Está aqui, anda de patins. Gente, está caindo mesmo chuvinho. Olha aqui pela água. Mas são pinguinhos finos. Olha o estado da pessoa, gente, toda melecada porque junta, né, com a meleca, que é esse filtro solar, mais o suor e é isso. Agora eu só vou sentar aqui mais um pouquinho. A outra já está fazendo artinha, olha. Ai, como é bom ser criança, né? Depois a roupa vai toda para o lixo. Maria Eduarda já não achou... Olha lá, Duda lá no fundo, ó, vê lá. Maria Eduarda já não achou um cantinho da leitura aqui, ó. Já não encontrou livros por aqui? Música 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 Gente, acabei de chegar da minha caminhada. Vim correndo aqui para as panelas, mas já estou louca para tomar um banho, tirar esse esmalte, arrumar cabelo. Ai, já estou doida para fazer isso tudo. Estou aqui dourando o meu bife, né? Na borra de carne, já vou jogar uma cebola. Aqui tem chuchu. Nossa, amo chuchu. É, arroz integral já está prontinho e o meu feijão também, que eu já vou desligar ele aqui, ó. Também estava congelado. Então só vou terminar de dourar essa carne, vou jogar uma cebola aí agora. Ih, já tem uma saladinha pronta ali, gente. É isso. Vamos almoçar. Olha o pratinho dela. Olha o pratinho dela. Já vai papar, ó. Fala, o que tem aí, Duda? Arroz, feijão, salado de alface e tomate, cebolinha com chuchu, carninha com cebola. Isso, bom apetite. Tirei o esmalte da minha unha, que estava velho. Agora eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo com esse Dove. Esse Dove aqui, ele é com óleo de argã, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar... O vidro está novinho, ó. Vou pegar aqui um pouquinho, aquele que eu sei que dá, né, pro tanto do meu cabelo, ó. Vou acrescentar uma tampinha de Bepantol Derma. Gente, Bepantol é ótimo pro cabelo. Essa hidratação, eu aprendi ela num wig de uma fisioterapeuta amiga minha. Eu sempre faço ela no meu cabelo. Ó. E eu achava bem que Bepantol era tipo um óleo, né? Mas não é não, ele é mais pra líquido. E vou acrescentar uma colher de sopa de mel. Pronto, gente. Agora eu vou misturar isso tudo aqui. Vou pra debaixo do banho, que essa hidratação eu vou fazer lá. Aí eu vou lavar o meu cabelo com um shampoo mais clarinho, porque eu estou sem aquele antirresíduo. Mas esse shampoo clarinho, ele é quase que igual aquele antirresíduo. Nossa, ele tira bastante. Eu sinto até que o couro cabeludo fica com aquele frescor. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como que tá a cor do meu cabelo. Tá vendo, ó? Ele tá bem sujo, tá, gente? Ó. Tá vendo? Eu costumo até dizer que cabelo preto, né, ele já tem um brilho mesmo, ó. Tá? Então, vou lá fazer a minha hidratação e vamos ver, né, o que que essa misturinha vai me trazer de beleza. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o cabelo, como que ficou, ó, mais pertinho. Gente, meu cabelo tá precisando de duas coisas. Uma é pintar já, tá, porque as raízes estão tanto assim já que cresceu. Só que eu vou procurar não pintar o cabelo, porque eu tô querendo que o meu cabelo fique mais natural. Eu tô querendo, assim, agredir tanto o cabelo, apesar de que, né, eu retornando aí ao trabalho. Pra quem não sabe, né, eu mencionei isso no vídeo que eu ia voltar a trabalhar. Sim, eu vou voltar a trabalhar a partir de fevereiro. Não fique preocupada que vocês não vão ficar sem vídeo, porque eu vou assinar uma responsabilidade técnica do restaurante. Não é todo dia que eu vou ter que subir, não é o dia inteiro que eu vou ter que ficar no restaurante. Então, eu pretendo encaixar o restaurante na vida que eu levo hoje, tá? E não tentar modificar a minha vida pra poder iniciar no restaurante. Eu já tinha falado pra vocês também que eu não ia retornar ao trabalho. Só, gente, que eu preciso voltar, porque uma nutricionista, quando ela fica muito parada, as coisas acontecem lá fora e se a gente fica muito parada, o bom de passa e a gente fica. E eu pretendo ainda, né, aprender algumas coisas que eu não aprendi no antigo restaurante que eu trabalhei. Então, é mais, assim, uma coisa mesmo de aprendizado. Então, assim, não precisa se preocupar que vocês não vão ficar sem vídeo, tá? E outra coisa também, né, igual eu falei pra vocês que eu tô precisando pintar o cabelo e tal, mas eu não vou pintar o cabelo, tá? Porque eu quero mesmo que ele volte a cor natural dele. Futuramente, aí, eu pretendo fazer umas luzes. Então, assim, eu quero fazer uma transição de cor. E outra coisa também, tá precisando de um corte, né? As pontinhas já tá precisando de um corte. Aqui na frente também tá totalmente sem corte. Então, como eu vou levar a Maria Eduarda pra poder cortar o cabelo dela, eu vou aproveitar e vou dar esse corte no meu cabelo também. Fiz as minhas unhas do pé. Gente, eu sempre passo esse clarinho, né? Que é o renda. Eu nunca modifico, porque eu gosto do meu pé da unha bem clarinho, assim. E vou contar um segredo pra vocês. O que eu quero falar pra vocês, gente, é que homem repara pé quando ele tá bonitinho e quando ele tá feio. Então, fique atento ao seu dedo do pé, né? A sua unha do pé. Eu escutei uma história lá no salão que eu tava agora. E fiz também as minhas mãos lá, tá, gente? Porque eu já tava lá mesmo e resolvi fazer as minhas mãos também. O esmalte que eu passei aqui, ó, é o Capitino da Risqué. E igual eu tava falando pra vocês, eu tava lá no salão, aí uma menina pegou e mencionou que o irmão dela foi numa missa e chegou lá e tava olhando uma moça muito bonita. Aí, quando ele olhou pro pé dela, assim, viu que a unha tava toda feia, que ele até desencantou da moça. Aí eu tava contando a história pro Vitor, o Vitor disse que homem repara pé, entendeu? Então, fica atento aí, ó, sua unha do pé pra ela tá sempre bonitinha. Uma dica que eu te dou e que, gente, resolveu muito pra mim. Toda vez que eu saio do salão, eu sempre marco a próxima vez que eu tenho que voltar lá. Com isso, eu posso estar fazendo qualquer coisa aqui em casa, que eu largo o que eu tô fazendo e vou fazer a minha unha, tá? Porque minha unha do pé, gente, é prioridade. Viu como é que ela ficou bonitinha? E a gente fica com o pé até levinho, né? Vou comer aqui agora um bolo de banana que eu fiz ontem. Gente, a massa desse bolo é incrível. Vou mostrar aqui agora pra vocês como que ficou. Vou tomar ele com o chocolate gelado e vou fazer chocolate quente pra Maria Eduarda. Gente, foca na massa desse bolo de banana e canela integral. Uma delícia! Quando você estiver vendo esse vlog, a receita já vai estar no ar. Mesmo assim, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Comi ele com chocolate gelado. Duda comeu ele com chocolate quente. Tá uma delícia! Tá uma delícia! Se você fizer, me marque no Instagram, tá? Porque realmente, esse aqui ficou dos Deus. Tchau! 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 uma almofada que eu lavei as almofadas hoje mais cedo, aí ela tá colocando as almofadas ali, mas tá difícil Duda? Hashtag missão impossível. É, eu pedi ela pra colocar porque como eu pintei as unhas, né, e a esmalte um pouquinho clara, ele demorou pra poder secar Eu já fiz mais vezes e isso tá saindo Tá saindo Então é isso meninas, vou encerrar o nosso blog por aqui, muito obrigada pra você que assistiu até aqui, fica com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo, tchau Tchau